Olá, meus irmãos, minhas e mães, sejam bem-vindos. Mais um vídeo no nosso canal TV Católica Oficial. O santo do dia, 12 de outubro, Carlos Alcute, beato, protetor da internet e é celebrado no dia 12 de outubro. Oi, galera, talvez você já conhece o Beato Carlos Alcute, também conhecido como padroeiro da internet ou santo blogueiro. Mas eu vou lhe contar um pouco mais sobre ele. Para começar, eu vou citar uma frase de São João Paulo II. A humanidade necessita imperiosamente do testemunho de jovens livres e valentes que se atrevam a caminhar contra a corrente e a proclamar com força e entusiasmo a própria fé em Deus, Senhor e Salvador. Carlos Alcute foi um jovem que caminhou contra a corrente Só que eu não estou aqui para esfregar na sua cara o quanto ele era incrível, mas sim para lembrá-lo do quanto você é. Beato Casa Alcute A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu Dia 12 de outubro No dia de Nossa Senhora Aparecida nos lembramos do Beato Casa Alcute Um jovem que anunciou a santidade com a sua vida a outros jovens E hoje intercede por nós no céu Vamos nos aprofundar um pouco mais na espiritualidade e história dele Quem é este Beato? Carlos Alcute Nascendo dia 3 de maio de 1991 Providencialmente a data em que se celebra as relíquias da Santa Cruz Como seus pais viajavam a trabalho Sua terra natal foi a Inglaterra E foi batizado na igreja de Nossa Senhora das Dores De família católica porém não praticante considerada laica Fica claro como Alcute deve a disposição de crescer na espiritualidade desde criança Demonstrava aí o interesse pelos assuntos da igreja Sua mãe, dona Antônia Afirma que Carlos perguntava muito sobre as verdades da fé O que fazer se aprofundar nos ensinamentos da religião Meu projeto de vida e sempre está com Jesus Seu carisma espiritual sem dúvida é a Eucaristia Ele dizia A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu E recebeu Jesus Eucarístico aos sete anos de idade Em 16 de junho de 1998 Tanto que afirmava Quando mais recebemos a Eucaristia Ele teve a certeza que Realmente o Senhor está na Sagrada Comunhão Com seu corpo, sangue, alma e divindade E a adorava diariamente Indo todos os dias para a missa Ela ou para nós Apaixonar ainda mais pela Santa Eucaristia É os sacramentos Vamos rezar E sua oração Pela sua canonização Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que nos deste o testemunho apaixonado Do jovem Beatus Carlos Alcult Que fez da Eucaristia E o centro de sua vida E a força De seu empenho diário Para que também os outros Vos amassem acima de todas as coisas Fazer Fazer com que possa ser em breve Considerando um dos santos De vossa igreja Confirmai a minha fé Alimentai a minha esperança Revigorai a minha caridade A imagem do jovem Carlos Que ao crescer Em essas virtudes Agora vive perto de vós Concedei a graça Que tanto desejo Diz a graça Que você deseja Realizar Na sua vida Meus irmãos, minhas irmãs Confio Confio Em vós Pai Em vós Amatíssimo Filho Jesus Na Virgem Maria Nossa Doce Mãe E na intenção Do vosso Beato Caso Oculte Amém Rezemos um Pai Nosso Pai Nosso Que está nos céus Sanificar vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso Cada dia E nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos O Teu bendito E não deixei cair Em detenção Mais vaga o mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Espírito Santo Como era no princípio Agora sim Por todos os séculos Dos séculos Amém Que Deus abençoe a todos Que Deus nos abençoe Te guarde E te ilumine Tenha um bom dia Uma boa tarde E um dia abençoado De feriado Um bom feriado para todos Abençoe a todos E fique com Deus Reze por mim E pelo Papa Francisco E reze pelo novo bispo Deocesano Dom João Santo Cadoso O bispo novo Da Quiacese De Natal Deus abençoe a todos Até lá Tchau